Esse é o complexo turístico Morro da Cruz. Esse é o ponto mais alto da cidade de Porto União, que dá visibilidade, pessoal, para todo o fundo do Vale do Iguaçu, o Vale do Rio Iguaçu. Ali, pessoal, está a cruz que deu nome ao murro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto